Só pra mostrar pra vocês, eu gosto muito de trabalhar com guia tipo laço, tipo treino, eu chamo de guia de treino. O pessoal fala como um enforcador, eu odeio esse tema porque não é pra enforcar, se fosse pra enforcar eu não tinha mais cliente meu vivo, né? Sempre o brinco dessa forma, né? Mas não é pra enforcar. A ideia é simplesmente que ela seja fácil de colocar, fácil de retirar e que se eu precisar acionar, ela seja fácil de transmitir a energia que eu quero. Porque se for pra pensar em machucar, o peitoral machuca muito mais do que uma guia de pescoço. Deixa eu colocar a guiazinha aqui no rodinho. Assunto bolinha de novo. Olha como a energia já fica muito mais calma quando a gente identifica quem que é o fogueteiro da situação. É, né? Quando a gente identifica quem é o fogueteiro da situação e consegue neutralizar um pouco mais o sentimento dele. Olha que legal, tá dentro. Bom, vamos lá, vem aqui, pequeno. Isso, tá. Seria importante poder usar uma boa guia? Porque, ó, só pelo fato deles já terem percebido que nós estamos conectados fisicamente, pra um futuro poder ficar conectado só mentalmente, e já vai ser o suficiente, não vai mais precisar disso. Mas por enquanto, a física tá precisando pra te poder alcançar a conexão mental, tá? Mas, ó, agora eu falo pra vocês, imagina se a gente fosse receber todas as visitas a partir de agora, com os três na guia, toca a campainha, e os três na guia. O carro de vocês vai ficar cada vez mais de boa, cada vez mais silenciosa, energia ruim, ansiedade indo cada vez mais embora, até o dia que vocês não vão mais precisar disso aqui. Bom, sumiu. E até o dia, não fiquem pensando que assim, nossa, um porro de dez anos de treino, não. Semanas. Semanas, pra não falar dias, tá? Se bem colocado em prática, tá? Mas, ó, que maravilha. É legal, né? Então, a utilização da guia dentro de casa é essencial pra uma boa relação. Como eu disse, é estabelecer uma conexão primária física, pra depois ter uma conexão secundária mental, que é a que a gente precisa. Só de olhar, o cachorro já sabe o que eu tô falando. O importante, então, é não ter uma comunicação vocal, verbal, ter uma comunicação gestual, corporal, famosa linguagem corporal, body language. Eles vão entender muito mais do que eu estou mostrando com o meu corpo pra eles do que pela minha voz, pelo som que eu imito. E olha que legal, olha que legal. O nosso campeão ali, o Zidane, é... Olha como ele vai na onda dos irmãos. Sabe? Por isso que é muito importante conseguir identificar quem é o fogueteiro da parada. Ele é o medrosão. Ele é o medrosão. Então ele quer falar. Quer pôr pra fora a ansiedade dele. Quem é uma possível manda-chuva? E quem é a Maria vai com as outras? Que no caso é o Mário que vai com as outras. É. O Joãozinho. Tá? Então adianta eu corrigir o Maria vai com as outras? Porque a hora que os irmãos começarem a falar de novo, ele vai voltar a fazer. Adianta eu corrigir o... Quem é o manda-chuva? Adianta. Porque diminui um pouco a ansiedade. E quem espalha a mensagem, quem dissemina a mensagem errada, é o mais importante. Que é o famoso fogueteiro. Então temos que saber identificar e temos que saber fazer essa leitura. E temos que saber atuar onde a gente precisa. Isso é muito bacana. Certo?